Fala pessoal, Bruno Viotti aqui. Se você não me conhece, sou profissional de educação física, bodybuilder, atleta da Classic Physique e faço parte do time da Growth, cupom Viotti lá no site deles. Vamos hoje de perguntas e respostas. Bruno não responde aqui no canal, então responderam algumas perguntas, tanto as malignas, as perguntas miseráveis, quanto as perguntas decentes que merecem uma resposta honesta. Bora lá! Primeira pergunta, Papito, tá liberado usar foto sua como papel de parede? Papito, fique à vontade, mas espere que quando eu competir em junho e tiver fotos profissionais no palco, espero estar seco até a alma, aí sim vai ficar mais honesto como papel de fundo. Mas por favor, fique à vontade. Tanto é que o Bruno... Oi? Qual é a sua foto? É, o Sebum, o Chris Bump, você dá minhas fotos de fundo. Agora, se você quiser me usar com foto de fundo, é um prazer. Pergunta do Felipe Torres. Como conciliar jiu-jitsu e musculação? Vai depender de qual deles você quer focar. A sua ênfase é no jiu-jitsu? Você vai usar a musculação como uma preparação para o jiu-jitsu? É diferente. Agora, se você quer apenas conciliar e você tem um foco na musculação, eu deixaria o jiu-jitsu duas vezes na semana no máximo, em horário separado da musculação. Então você tem que definir primeiro qual é o seu foco, qual a sua ênfase entre os dois. E aí sim, você destaca e coloca como prioridade aquele que você quer melhorar mais. Essa é uma pergunta que eu recebo constantemente. Como está a sua divisão? Minha divisão de treinos é ABCDR. Cinco treinos. Seria costas e bíceps, peitoral e tríceps, perna completa, com ênfase em glúteo. Aí eu descanso. Isso na quinta. Dia de massagem, sauna, enfim. Esse dia é honesto. Que é amanhã, no caso. Na sexta, ombro e costas. E no sábado, bíceps e tríceps. Domingo, descanso completo. Com cardio leve, que é a sua caminhadinha. Pergunta do Tiagão. Papito, quais são bons exercícios para desenvolver o tríceps? Vou listar cinco exercícios para você. Paralela, excelente. Tríceps corda. Tríceps francês. O tríceps arremesso, que você pega a corda por trás da cabeça e faz aqui. E o tríceps banco, clássico. Apoiando no banco, tronco reto. Tríceps banco, tríceps francês, testa, arremesso e paralelo. Mais uma pergunta interessante. Posso substituir stif por terra? Não sou fã. Não acho uma boa ideia. A não ser que você faça no dia de perna mesmo, sempre o terra. Você quer substituir stif para enfatizar posterior de coxa? Maravilha. Agora, só trocar um pelo outro? Se alguém planejou isso para você, não faz sentido. Agora, se você quer melhorar mais o posterior de coxa, sim. Fazer o stif alongando, mas o posterior de coxa pode ser uma boa ideia. Pergunta do Gui. Qual o segredo do braço grande? Se eu tivesse uma braceta grande, seria melhor para eu responder. Mas a minha ainda precisa crescer, papito. Mas bom, 47. 47, o braço não está ruim, não, né? São Zito. Pô, está ruim, está excelente. Mas respondendo sobre essa questão do braço. Focar em tríceps. Ganhar volume de tríceps ajuda bastante. E além disso, claro, trabalhar bem o bíceps e o antebraço também. Melhorando seu antebraço, melhorando o bíceps, melhorando o tríceps, que é o que mais dá volume. Seu braço vai apresentar maior, com certeza. Além disso, dar dois volumes na semana. Por exemplo, segunda e sexta, segunda e quinta. Seja dois treinos de bíceps e tríceps. Ou o famoso, costas e bíceps, peito e tríceps. E um dia separado de braços, que é o que eu faço. Então, sempre, pelo menos duas vezes na semana, bracetas. Três, só se você for fazer com um volume mais baixo. Mas eu sugiro duas vezes na semana. Pergunta do Mateusão. Se eu treinar fulbário todo dia, cresço mais rápido? Não. Definitivamente não. É uma divisão válida? É, fulbário. Pode ser utilizado. Agora, achar que você vai crescer mais rápido só porque você está fazendo fulbário? Negativo. Pergunta honesta. Treinei pesado, mas acordei sem dor. Treinei mal? Não necessariamente. Eu fiz bons treinos já que eu não acordei todo dolorido. Especialmente quando você está dentro de uma periodização. Às vezes você não está em uma fase de volume super alto. Às vezes a intensidade alta, sem tanto volume, não casa tanto dano para você ficar dolorido no dia seguinte. E não significa que você fez um treino ruim. Agora, se você está sempre treinando e nunca fica dolorido, provavelmente seus treinos estão mais fofos que a maluca. Olha lá. Ele está mais fofo que ela. Não está lá. De fato, se você nunca sente dor, algo não está certo. Mas, uma vez ou outra, sem problema algum. Pergunta do Tuzin. Ou Turzi. É, enfim. Qual o seu ciclo atual? BCAA, 15 gramas por dia. Glutamina, 10 gramas. Creatina, 10 gramas. Além disso, uso também vitamina C, 5 gramas por dia. Além de água gelada. Minha água gelada, aproximadamente 4 a 5 litros por dia. Esse é o meu ciclo atual. Faço todos. Como começou a relação com o Cris Aceto? Pô, pergunta como começou. Como eu comecei a ser atleta do Cris? Como começou a relação? Parece que eu estou namorando com o cara. Mas, enfim. Meu querido Cris Aceto, mandei e-mail para ele. Demorou meses para responder. Eu já até fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Como começou. Mas, basicamente, mandei e-mail. Demorou para responder. Mas, quando respondeu, foi super rápido. Falou que tal data. Ele começaria a trabalhar com novos atletas. Chamei ele naquela data e pensei. Esse vai ser o segundo ano trabalhando com ele. Então, creio eu que até 4, 5 anos de trabalho com o Cris, treinando bem, fazendo tudo certinho, dá para evoluir. É o que eu pretendo fazer. Minha querida me perguntou, tem quantos anos, papito? Vou fazer 27, domingo agora, dia 5 de março. É, chegando. A idade está chegando. Mas, é. Junto com a idade, vem diversos pontos positivos, como a experiência, mais amadurecimento, mais dinheiro. Graças a Deus, você começa a trabalhar mais. Enfim. Tem coisas boas também, quanto tempo. Então, creio eu que estou vivendo em uma belíssima fase. Espero que esses 27 anos sejam abençoados. Estou com 26, faço 27 agora. Minha querida Daphne, vou ter que entrar com hipercalórico. Fiquei doente e perdi muito peso. Coloco creatina junto? Super barato. Excelente. Mandei a creatina junto com o hipercalórico. É uma boa ideia. Eu prefiro o whey, né? Já comentei isso aqui, mas essa questão de ter perdido peso. Usar hipercalórico, nesse caso, é válido, além de comer bastante. Mas a creatina, com certeza, vai ajudar muito. Excelente suplemento. Pessoal, mas é isso. Na próxima caixinha de perguntas, espero você. Lá no Instagram, eu abro caixinha toda semana. Às vezes, mais de uma vez na semana. Sempre respondo diversas perguntas lá no TikTok, mesma coisa. E aqui também no Brunão Responde. Eu tinha um tempo que a gente não gravava esse aqui. Comenta aqui se você gostou, se você curte esse tipo de conteúdo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já clica aqui e se inscreva. Fique com Deus. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí